Quando a gente idealiza o outro, a gente cai nos sentimentos que não são harmônicos para a nossa vida. O que é isso deles não serem harmônicos? Eles não vão gerar saúde, eles não vão gerar bem-estar, eles não vão gerar equilíbrio. Agora, respeitar os limites do outro, respeitar o que o outro tem a oferecer, desde que combinado, gente, você não é responsável pelos desafios do outro. O outro tem os próprios desafios, ser parceria sim, mas não faça mais o que você dá conta para depois você ficar cobrando, ficar exigindo, ficar no pé da pessoa porque você fez demais e aí você quer a contrapartida. Tem que ter equilíbrio nas relações. Para que haja esse equilíbrio, às vezes nós mulheres temos que fazer menos do que a gente gostaria de fazer e não mais. A gente acha que a gente está fazendo já, está fazendo pouco, né? E não está, está fazendo muito, por isso que a gente tem tanta revolta, por isso que a gente tem tanto ressentimento. É fazer menos. Se não está vindo a contrapartida do outro lado, você tem que frear o que você está dando. E não dá mais, entende? Porque quando essa pessoa recebe mais do que deu, ela se sente em estado de desconforto e de dívida. E essa pessoa não vai retribuir com mais carinho, com mais amor, nada disso. Essa pessoa vai ficar se sentindo diminuída, pequena e vai ser agressiva e às vezes até controladora. Vai, sabe, fazer de você fantoche. E aí depois você não pode reclamar. Como é que eu ajudei tanto fulano e fulano faz isso comigo? Várias mulheres entram em contato comigo dizendo o seguinte. Fulano não era nada sem mim. Antes de me conhecer era um nada, um João ninguém. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha nem uma bicicleta, não tinha nem um salário bom. E aí no momento que eu comecei a apoiar ele, ele começou a crescer, ele começou a prosperar e tal. E agora está me tratando dessa maneira. E agora está procurando outras mulheres na rua. E agora está fazendo isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te obrigou a dar mais? Eu sei que você tem as melhores das intenções no seu coração. Mas quando você coloca o outro no primeiro lugar da sua vida e esquece de você, vai e faz mais pelo outro, é isso que você vai ter mesmo. A tão dita na boca das mulheres ingratidão. E uma coisa pode acontecer, não ter mais reparo na relação, sabe? Você já fez tanto que não tem nada que ele possa fazer para pagar e a relação acaba aí.